Fala Depois o bolo, depois, ó, nenê Biel, depois Aqui, ó Ai, caiu Alô, alô, como é esse bolo? Tem que abrir o bolo Tem que abrir o bolo Tem outra aí pra vir? E eu tô com vontade de comer esse bolo Ó, tem nada Gostoso, né? Gostoso, né? Gostoso, né? Gabi, esse que eu falo o outro Pera sair com o outro Ó, mãe Ó, mãe Ó, mãe Ó, mãe, dá pro Gabriel, ó Quer, tio? Quer dar, tio? Quer dar, tio? É, eu Tiago é sempre o garçom, né? Na festa Ó, Gabi nem comeu Calma Respira fundo Respira fundo Respira fundo Respira fundo Ah, não Muito bom? Tomadinho Ah, não Calma, ó, o Tiago Calma, ó Oi, Tiago Tchau Tchau